Olá, Nação Masolina! Boa noite, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui, tudo nosso, nada deles, Clube do Remo, comigo, Théo Souza. Nosso segundo vídeo de hoje, o vídeo de hoje mais cedo, nós falamos inécia ou cautela da diretoria do Clube do Remo em não anunciar as contratações. No final deste vídeo, bem aqui em cima, tá? Irá passar, você pode teclar aí, né, no seu smartphone ou o mouse no seu computador e você vai direto para o vídeo. E vou deixar também no card aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, para você acompanhar nosso vídeo anterior sobre esse assunto que eu acabei de falar. Lembrando para vocês que a gente já pede que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem nossos vídeos. Quem puder se tornar membro do canal, a gente agradece de coração, tá? Nós voltamos também a receber o link da Betano. Betano é uma casa de apostas, onde você faz apostas esportivas, logicamente, né, basquete, futebol, vôlei, até ping-pong tem aí. A Copa do Mundo está chegando, né, os campeonatos brasileiros A, B e C aí. C já acabou, né, B também e A está terminando aí daqui a duas semanas, mas os campeonatos europeus e principalmente Copa do Mundo está aí a todo vapor. Então, nesse link específico que vai ficar aqui embaixo, você vai clicar nele, você vai se cadastrar através desse link e a partir do seu primeiro depósito, você vai ganhar mais 100%, ou seja, se você depositar 50, você ganha 50. Se você depositar 100, você ganha mais 100 reais. Então, a partir de cada depósito que você fizer, você vai ganhar mais 100% no link da Betano e aí você vai poder fazer qualquer apostas aí, qualquer modalidade de esporte. Lembrando também que o saque na Betano é feito através do Pix. Você ganhou, você cadastra lá tudo bonitinho e você, na hora de sacar, vai sacar através do Pix. Então, com 10, 15 minutos, o seu prêmio estará na sua conta, através deste link único e dedicado aí embaixo, tá? Vamos falar do Brenner. Brenner, não vai renovar com o Ituano informações que o Clube do Remo já abriu negociações com o empresário do jogador para o mesmo retornar para Belém para disputar a Copa do Paraense e Copa do Brasil, Copa Verde de 2023 e, principalmente, o Campeonato Brasileiro da Série C. Fique aí com a vinheta do canal. Na volta, a gente vai falar um pouquinho e muito mais sobre o Clube do Remo e esta possível volta do Brenner. E tem a questão também do Bruno Alves, para vocês entenderem. Os dois bons jogadores que fizeram boa campanha, um dos poucos que se salvaram. Será que os dois podem voltar ao Bainão e vestir azul marinho? Já, já, após a vinheta, vocês vão ficar com essa informação dos dois jogadores no Leão Azul. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Bruno Alves. Bruno Alves, que saiu do Clube do Remo, foi o garçom do Clube do Remo. Mesmo assim, o Clube do Remo ter um bom elenco. O Bruno Alves foi a Ponte Preta a pedido de Hélio dos Anjos, treinador que era muito querido aqui, é querido pelo torcedor do Clube do Remo e seria a nossa primeira opção para ser treinador do Clube do Remo em 2023. Logicamente que o Clube do Remo, diretoria, contratou um bom treinador, Marcelo Cabo. Então, a gente deixa o nome do Hélio dos Anjos aí para um outro momento. O Hélio dos Anjos renovou com a Ponte Preta para o ano que vem. O próprio Hélio dos Anjos já falou que quer a Ponte Preta na Série A em 2024. E com o pedido de renovação e a renovação sendo aceita pelo Hélio dos Anjos, o mesmo treinador pediu também a permanência de Bruno Alves. O Bruno Alves estará renovando com a Macaca lá de São Paulo para disputar a Campeonato Paulista, a Série B, enfim, as outras competições que a Ponte Preta vai disputar. O outro jogador também, que nós não falamos no início do vídeo, é o Neto Pessoa. O Neto Pessoa também muito querido aí por alguns torcedores do Clube do Remo, pela maioria dos torcedores do Clube do Remo, renovou com o Vila Nova por dois anos, né? Então, vai ficar lá em 2023, 2024. Não tem a mínima hipótese de pintar no Clube do Remo para a temporada que vem. E o nome da vez é Brenner, né? Um jogador contestado, mas a gente postou nas nossas redes sociais, a gente vê que a cada dez pessoas, sete a oito ali, querem o retorno do Brenner, outros não. Dizem que ele errou gol, que era isso e aquilo, meus amigos. Um atacante sem lateral, sem meio campo, sem pontas, com exceção aí do Bruno Alves, fez bastante gols ainda aqui, né? Lógico que errou alguns, é normal. Vinha buscar a bola lá na zaga, na cabeça de área, no meio campo. E aí fica difícil, né, amigo? Também, o jogador chegar na frente do gol, já estafado fisicamente, poder desenvolver o seu melhor da qualidade, já que o físico estaria lá embaixo, né? Então, Brenner não renovou com o Ituano. O Clube do Remo abriu negociações com seu empresário para poder contar com o jogador para o ano que vem. Deu para perceber que o Brenner não vai ter, assim, uma grande, né? Uma grande, como é que a gente pode dizer, mercado de Série A. Isso aí, fora de cogitação. Mas o Brenner tem, sim, algum mercado, assim, ainda na Série B. Até porque disputou, né, tete a tete ali com o Vasco, até a última rodada. O Ituano brigou pela vaga à Série A, né? O Ituano terminou em quinto lugar com o Lucas Siqueira de camisa 10, elenco formado por Mazola. E o Brenner começou como titular, depois virou o banco de reservas aí. Acabou tendo uma contusão ali na 36ª rodada. Então, na 37ª penúltima e na última, 38ª, ele é composto do banco de reservas, não vai renovar com o clube lá do interior de São Paulo, está no mercado. Então, o clube do Remo tem aí uma boa, um bom diálogo, né, com o seu empresário, com o próprio jogador que gostou da cidade, foi muito bem recebido e se tornou um artilheiro aí. Há tempos que o Remo não tinha um jogador que sabia fazer gol, e o mesmo chegou no Remo, né, desencantando, fazendo seus gols. Com todo o respeito daqueles que não gostam de jogador, mas é a minha opinião. E jogador também que foi importante, né, contra a nossa, nosso rival lá, Mocura, tanto no Campeonato Paraense também, como no Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos ver se a qualquer momento o clube do Remo pode, de forma oficial, noticiar aí a volta do Brenner, já que o mesmo está sem clube, fica mais fácil de noticiar. Mais difícil é noticiar jogadores que estão com o contrato vigente até o final do mês de novembro agora, por causa da Série B. Então, tem que manter um pouco de calma, cautela, né, sigilo, para quando os jogadores assinar o pré-contrato não voltarem atrás e surgirem aí em outros clubes concorrentes do Clube do Remo, até mesmo clubes da Série B. Como a gente colocou no vídeo passado, mais cedo, o Clube do Remo já contratou 7 a 8 jogadores, desses 7 a 8, 5 vêm da Série B, que é um pedido do Marcelo Cabo, e aí vamos esperar o que vai acontecer daqui pra frente. Então, curtam os nossos vídeos, por favor, vamos bater pelo menos 400 likes nesse vídeo que a gente pede a vocês, compartilhem nosso vídeo, tá? Não deixem de se inscrever no canal, vão no link da Betano, pessoal, perdão, vão no link da Betano, vão lá, se cadastrem, façam o seu primeiro depósito. A partir desse primeiro depósito, na mesma hora, você vai receber o dobro, R$50, você vai receber R$100, R$100, você vai receber R$200, vai ficar na sua conta, você faz as suas apostas 24 horas, jogos ao vivo, todo o tipo de modalidade esportiva, e aí, meu amigo, ganhando, pede lá o saque na hora, vai cair na sua conta com 15, 20 minutinhos, isso eu posso afirmar pra vocês assinar embaixo, porque é que eu mesmo jogo e eu não tenho problema nenhum com a Betano, apenas neste link exclusivo. Se você fosse cadastrar através de outro link ou através da plataforma, sem esse link, você vai depositar os R$50 e não vai ganhar os R$50, vai apenas ficar com o seu dinheiro lá depositado, não vai ter a promoção exclusiva aqui de ganhar mais 100% em cima, tá? Então, nosso vídeo de hoje, amanhã a gente vem com mais vídeos, após o almoço, e amanhã à noite, às 20h30, a gente vem com uma live ao vivo pra vocês. Tudo na semana deles, até o sol, um abraço, fui!